Saudades deles. Jairo, põe pra mim. Filha, toma o seu café, menina. Ele chegou, pai. Ele chegou. Quem? O Nestor, pai. Ele vai passar o final de semana com a gente. Final de semana? É, tem até a lista de como cuidar dele. Fossear de manhã, de tarde e de noite. Escovar o pelo antes de dormir. E assistir TV depois do jantar, hein, pai? É, perdi uma filha, ganhei o Nestor. Qualidade de vida começa com Qualy da Sadia. Qualidade de vida começa com Qualy da Sadia.